Pois Não existe nada entre nós Foi apenas uma aventura Não existe amor entre nós dois Foi apenas um momento Zoro não queria te fazer sofrer Não acredito que você está fazendo isso comigo Depois de tudo que rola não faz nenhum sentido O meu coração está pedindo um assunto E ninguém muda assim tão de repente num instante Você falou pra mim que já rolava o sentimento Sempre me ligava mas eu nunca tinha tempo Eu alimentei essa ilusão, ainda te quero Você não pode estar falando sério Não existe nada Entre nós Foi apenas uma aventura Uma noite de loucura e de prazer Não existe amor entre nós dois Foi apenas um momento Zoro não queria te fazer sofrer Não existe nada entre nós Foi apenas uma noite de loucura e de prazer Não existe amor entre nós dois Foi apenas um momento Zoro não queria te fazer sofrer Não existe amor entre nós dois Só por real Sucesso, amigos Não acredito que você está fazendo isso comigo Depois de tudo que rola não faz nenhum sentido O meu coração está pedindo um assunto E ninguém muda assim tão de repente num instante Você falou pra mim que já rolava o sentimento Sufri e me ligava mas eu nunca tinha tempo Eu alimentei essa ilusão, ainda te quero Você não pode estar falando sério Não existe nada entre nós Não existe nada entre nós Não existe amor entre nós dois Foi apenas um momento Zoro não queria te fazer sofrer Não existe nada entre nós Foi apenas uma aventura Uma noite de loucura e de prazer É, 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 é